O futebol hoje aqui no Brasil voltou, pelo menos nas transmissões das TVs, já que o futebol já tinha voltado em alguns lugares do mundo, mas não tinha tido transmissão aqui para o Brasil. Porém, a gente aqui ainda continua sonhando com a volta do futebol. Eu digo sonhando porque eu não acho que retorne tão, tão cedo. Mas a Fergie ainda acha que dá para voltar. Nesse dia das notícias, vai abordar isso, as ações que a Fergie está tomando para poder tentar voltar o mais rápido possível ao futebol, as vendas dos garotos, o quanto o Fluminense faturou de venda de jogadores em 2019 e também uma parcial de ingressos do Fla-Flu que acontece amanhã. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou o jornalista e sou o Tricolor. Três notícias desse vídeo aqui, então dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal que isso é importante pra caramba e vamos embora para falar desses três assuntos. Na manhã deste sábado, o Fluminense divulgou uma parcial de ingressos para esse Fla-Flu de domingo. Você pode estar se perguntando se o futebol voltou, está tendo ingresso? Não, na verdade, se você está aéreo total e não está sabendo, a Band vai retransmitir o Fla-Flu de 1995 em homenagens a Januário de Oliveira, narrador, uma homenagem aos 25 anos dessa final, o gol de barriga de Renato Gaúcho e vai retransmitir neste domingo às partidas 14 horas, horário de Brasília. E o Fluminense fez uma ação interessante, que já repetida inclusive pelo Bahia, na verdade já repetida não, criada e feita inicialmente pelo Bahia e também pelo Esporte e alguns outros clubes do Brasil, com certeza, já estão na sua programação também e execução. ações como essa, vendeu ingressos fictícios, ou seja, você compra o ingresso e recebe ali um material no seu e-mail, alguma coisa desse tipo, o ingresso propriamente ali, enfim, recebe alguma coisinha como em troca o ingresso num preço quase que simbólico, né, R$7,00 para não sócios e R$3,50 para sócios e com isso o Fluminense consegue arrecadar um dinheiro para cestas básicas, por exemplo, né, é até a função cestas básicas para os funcionários. O Fluminense vende esses ingressos, teve uma adesão muito boa aqui do lado tricolor do Rio em comparações a clubes que já executaram, como eu falei. Lá, a primeira ação desse foi no Bahia e eles venderam cerca de 7 mil ingressos para o jogo contra o Fluminense, inclusive, de 1988, quando eles foram campeões brasileiros, quando o Sport TV retransmitiu essa partida de 88, a semifinal deles contra a gente, eles venderam os ingressos e foram vendidos cerca de 7 mil. O Sport, eu não encontrei números sobre a quantidade de ingressos vendidos por eles para um jogo que foi uma simulação entre Sport de 2008 da Copa do Brasil e Sport de 87 campeão brasileiro oficialmente, né, e na bola e no campo também. Então, nesse caso, eles fizeram, não achei parcial, e do lado do Fluminense, o Fluminense já divulgou, inclusive, na manhã deste sábado, 10 mil ingressos vendidos, ou seja, a ação já é muito boa. Eu até parei para pensar inicialmente e tal, e, cara, um número baixo, né, assim. Aí depois eu vi esses comparativos com o Bahia, etc., e cheguei à conclusão de duas coisas. Primeiro é que isso não é uma parada que pega todo mundo, né, todo mundo está acompanhando o futebol nesse momento. Segundo, a condição do país mesmo, né. Muita gente que pôde, comprou 2, 3, 4, 5 ingressos, né, vale lembrar disso. E com 10 mil ingressos, botando ali um ticket médio de 5 reais, a gente tem aí pelo menos 50 mil reais que dá para comprar muitas cestas básicas, né. Isso é o principal. Isso é legal porque o Fluminense não tem custo praticamente nenhum, porque não tem operação de jogo, não tem nada, e consegue arrecadar uma quantia legal. E só para lembrar, o Fla-Flu desse domingo tem pré-jogo aqui de manhã, no domingo de manhã, e logo após a partida tem uma análise de pocket especial também. Beleza? Vamos para o próximo assunto. Sobre venda de jogadores, o Lance divulgou um ranking, com base nos orçamentos, não, aliás, nos balanços divulgados pelos clubes em 2000, no caso eles foram divulgados em 2020, mas correspondem a 2019, sobre o quanto cada clube lucrou com venda dos seus ativos, dos seus jogadores. O Fluminense ficou na sétima colocação do Brasil, com 105 milhões de reais em vendas. À frente do Fluminense, em primeiro lugar, ficou o Flamengo, com quase 300 milhões, em segundo, o Santos com 215, em terceiro, o Internacional com 135, em quarto, o Atlético Paranense com 133, e aí vem tudo quase na mesma sequência, Palmeiras com 108, o Grêmio com 77, o Fluminense com 105, São Paulo com 104. Então, foram esses os clubes, por sinal, que faturaram mais de 100 milhões de reais. O que isso mostra para a gente? Primeiro, o Fluminense faturou esse dinheiro no ano passado vendendo, basicamente, jogadores revelados na sua base. O Fluminense não conseguiu destaque absoluto em nenhum jogador em 2019, a ponto de conseguir vendas. Vamos lembrar, os maiores destaques e surpresas nossos em 2019, foram jogadores que estavam emprestados, como o Kai Henrique e Alô, e a gente saiu sem ganhar nenhum real por eles. Então, nessa conta aí, está a venda, provavelmente, parte da venda de João Pedro, a venda de banhos lá no início do ano, entre outros valores. Ou seja, o Fluminense não teve o jogador que foi vendido lá para fora e tal, isso não é só jogador de base. Por exemplo, um aqui que está bem em cima, o Atlético Paranaense, muito inflado pela venda de Bruno Guimarães. Então, não sei se Renan Lodge entra para 2019, mas Bruno Guimarães... Então, assim, é uma quantidade interessante. A gente vê que todos esses clubes acima, o Atlético Paranaense, talvez seja o que tenha a menor receita junto com o Fluminense, um pouco mais abaixo do que os outros. Mas mostra uma coisa também, o quanto que o Fluminense é dependente da venda de jogadores. R$ 104 milhões, que foi faturado pelo Fluminense, R$ 105 milhões e R$ 400 mil, que é uma parte muito grande da receita do clube no ano. Com essa paralisação agora, isso me dá um certo medo, né? Porque se o mercado não vai ficar aquecido para compra, provavelmente o Fluminense vai ter um baque grande em 2020. Mas isso aí a gente só fica descobrindo no final do ano mesmo. Mas fica aí a curiosidade do Renan. Bem, campeonato carioca. A Ferdi está doida para voltar, tenta fazer um negócio ridículo, um papelão ridículo junto com o Flamengo e com alguns outros clubes. E está, como foi prorrogado o estado de quarentena no estado do Rio de Janeiro até dia 31 de maio, a gente já sabe que o futebol não volta até lá. E uma dica, assim, para você, tá? A Globo já projetou jogos para as próximas quatro semanas no domingo de tarde, na transmissão. Esse domingo agora é Flamengo, depois vem Vasco, depois Fluminense, e depois Botafogo. O do Botafogo vai ser transmitido no dia 7 de junho. Ou seja, pelo menos até 7 de junho não volta o futebol. Porque se a Globo não tivesse certeza disso, não colocaria jogo programado até o dia 7 de junho. Ou seja, a volta para o futebol é para junho mesmo. E a Ferdi, segundo uma matéria do Globosport.com, está fazendo um... está estudando uma espécie de confinamento e realizando testes em clubes menores. Ela comprou 700 testes e já realizou, por exemplo, em alguns clubes. Como, por exemplo, olha o cenário caótico que está. Volta Redonda. Dois casos positivos, sendo um atleta. Bangu. sete casos positivos entre atleta, ou seja, atleta, comissão e funcionários. Ou seja, sete casos positivos de atletas. Sete jogadores com Covid. Na segunda-feira, a segunda matéria vai ser o teste do Madureira. Já teve o teste do Flamengo, que a gente viu também que três jogadores estavam e não tinham nem sintomas. Um massagista do Flamengo já morreu, inclusive com essa doença. E também tem um outro fator, que aí é o como fazer para esses jogadores não voltarem para as suas casas. O Flamengo tem o hotel, agora tem o hotel lá no Linho do Urubu, lá no treinamento deles, e dá para treinar e jogar. O Mário Bittencourt até fala sobre isso quando ele fala sobre a questão do Fluminense, como que ele vai fazer, né? Treinar e vai voltar todo mundo para casa. Então ele cita, tem clubes que têm uma estrutura melhor, como é o caso do Flamengo, que tem o hotel onde eles podem ficar hospedados nesse hotel, os jogadores e os funcionários ali hospedados e treinar nesses campos separados. E tem clubes, a maioria deles inclusive, piores que o Fluminense. O Fluminense não tem a possibilidade de hospedar todo mundo no CT, mas tem vários campos no CT, está até tentando terminar o campo de número 3. O Vasco, por exemplo, tentaria ficar num hotel ali próximo a São Januário e treinar em São Januário para ter um pouco mais de espaço. A gente não sabe ainda como que vai ser. O que a gente sabe é a pressa. E outra coisa também. Há uma pressa, por causa, claro, de área financeira. Como eu falei, o Fluminense e o Botafogo nem conversam ainda sobre a possibilidade de volta aos treinamentos. É importante que se diga isso, por mais que ele tenha falado que o Fluminense tem a questão, a facilidade de ter vários campos para poder treinar. O Fluminense ainda não fala sobre volta. e tem um outro ponto interessante que foi no final da matéria do clubesportes.com. Como bancar essas despesas que a Ferdi está tendo de comprar teste e etc? A Ferdi, fala aqui o texto, a Ferdi comprou 700 testes, começou a aplicar em clubes pequenos e já está avaliando o custo para poder levar a um arbitral do Campeonato Carioca e pegar esse custo dos testes da premiação. Ao invés do clube ganhar e receber a premiação, pega ali e bota para pagar a testa de Covid. Porque a Ferdi, a Federação de Futebol, que come ali uma fatia gorda de todas as rendas e sempre tem superávit, sempre tem lucro, não pode pagar 700 testes para fomentar o futebol carioca. Realmente é muito complicado para a Ferdi. Enfim, né? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.